Toda vez que lhe vejo sinto um nó na garganta A minha emoção é tanta que nem consigo falar E como um bobo fica te olhando quase encantado Esperando ser notado pra poder me aproximar Mas você passa aí pela sua seriedade Percebo que na verdade pra você eu sou ninguém Infelizmente vivo sonhando em vão Porque o teu coração pertence a outro alguém Eu somente queria ser seu dono por um dia Pra matar esta agonia que sinto por te querer Porque eu somente queria ser seu dono por um dia Depois disto eu poderia eternamente sofrer Oh, talvez que lhe vejo sinto um nó na garganta A minha emoção é tanta que nem consigo falar E como um bobo fica te olhando quase encantado Esperando ser notado pra poder me aproximar Mas você passa aí pela sua seriedade Percebo que na verdade pra você eu sou ninguém Infelizmente vivo sonhando em vão Porque o teu coração pertence a outro alguém Eu somente queria ser seu dono por um dia Pra matar esta agonia que sinto por te querer Eu somente queria ser seu dono por um dia Depois disto eu poderia eternamente sofrer Percebo que na verdade foi nada Eu somente queria ser seu dono por um dia Percebo que na verdade foi mesmo Percebo que na verdade foi mesmo